Você sabe quais são os animatronics mais fortes do FNAF Security Breach? Vamos ver isso agora! Moondrop Endor The Blob Glenrock Freddy DJ Music Man 320 de força E Monty 350 de força Com isso, Monty é o animatronic mais forte do FNAF Security Breach Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e te vejo na próxima!